O avião permaneceu no aeroporto municipal Juvenal Cardoso, em Pato Branco, para manutenção e investigação da CENIPA, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. Ele pousou aqui pouco depois das quatro da tarde da terça-feira, trazendo as vacinas da Covid-19. O monomotor Caravan decolou no aeroporto do Bacaxeri, em Curitiba, em uma operação do governo do Paraná. Logo após a decolagem, ele entrou em rota de colisão com um Boeing 737 da Gol, que se aproximava para pouso no aeroporto Afonso Pena. Na conversa entre a Torre de Controle e o piloto, é possível ouvir a controladora de voo pedindo para o piloto mudar a rota. Em seguida, o piloto do Caravan, com destino ao sudoeste, informa que está corrigindo a rota e voltando a curva prevista, para a esquerda e não à direita. Os dois aviões ficaram próximos a uma distância de 300 metros. Após o incidente, o Boeing com passageiros pousou em segurança no Afonso Pena e o Caravan seguiu para Pato Branco. Após descarregar as vacinas em Pato Branco, o avião seguiria aqui para Francisco Beltrão e, posteriormente, ao oeste do estado. Porém, as doses precisaram ser transportadas de carro. Em nota, a Casa Militar informou que, segundo o relato do comandante, o piloto automático apresentou um problema inesperado, curvando para a direita e precisou ser desacoplado. Diante disso, a tripulação tomou os procedimentos técnicos necessários, sem o auxílio do equipamento. Ainda de acordo com a nota, a Casa Militar informou que irá realizar uma investigação interna do ocorrido.